A gente vai refazer uma tag, passo a repasso, a gente vai lá no canal do Caracol Raivoso Porque é tia um vídeo, a gente tem que falar mesmo, mas a gente vai falar no canal dos caras lá, tá ligado? Eu vou explicar agora como é que a tag funciona, tá ligado? Porque o bagulho é doido Vai ser o seguinte, vai ser três perguntas pra cada um O que não acertar, vai levar a chinelada, por favor Vai ser o seguinte, a gente vai fazer as perguntas O que errar, vai levar a chinelada, pô, acabou, cara É o que vai ter primeiro... Ah, você acha que calma não? Vamos sentir isso, duas meninas em espanhol Vamos sentir isso, duas meninas em espanhol Que meninas? Bora, relaxa a chinelada, quer carinha? Traga pra cá, traga pra galera ver Falta do filme O que se não compra, numa loja, de tudo como uma... Papete Não, tá errado Tem que fazer opção É Mas pede Ele já dá opção Por isso que ele já achava, pede A pede Pela opção Tem opção, tem opção Ah, não sei o que, pede Tem que falar Eu, 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 a chinelada Olha aqui O nome da primeira moeda do Brasil Primeiro, real português, segundo, cruzeiro novo, terceiro, cruzeiro, quarto, cruzado, ó, mais dói não? Cruzoado. Ok, então braço. Dói isso. Dói. Qual essa substância não é usada como combustível para perifício? Primeiro, gasolina, segundo, álcool, terceiro, acertou. Acertou. Acertou, também tinha um canel. Eu tô linda! É gato! Ih! Meu! É uma detoura! É... É... Valda, quer dar? Eu quero! Não, não! É... 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 Como é meu mesmo? É... Eu não vou fazer nada! Corrupção! Tá com a voz! Ah! Que rapaz! Ah! Tá com a mão na cabeça, hein? Como é? B... B... É... Um jogo infantil, um banco nacional, uma vacina ou uma lei? B... É... É... Um jogo infantil, um banco nacional, uma vacina ou uma lei? Hum... Peraí, como é repetir a pergunta? B... É... 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 No olho! Aspetão! Cadê a fila que eu tenho? Como é chamado o grupo de... ... foliões? Como é chamado o grupo de foliões que casam e dançam nas ruas de... ... de... ah, carnaval. Abadá? 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 Não, 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 não. Não bante a boca. Ei! Escuta a boca, tu! Meu, chupou. Vai, vai! Não bante a boca, fala a boca. Fala a boca. Aaaaaaah! Aaaaaah! Vai dançar, tu parece aquele bicho de porto de gado ali, vai! Bora, mo... ... Pequeno carro, formado por uma tábua de madeira, montado sobre o rolamento de chamas. Roman, Romaninho, Olimão, Roman. Olimão! Acertou! ... 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 Ai! Ai, foi! Ai, caralho, ai na minha cabeça! Ai, eu já pergunto! Falei, pergunta! Qual era o destino final de Titanic, hein? Pra você aí que tá assistindo, hein? Olha em inglês... Inglaterra? França? Portugal? Ou Estados Unidos? Estados Unidos! Ele foi só finito, né? Acertou, raparela É chato nele É chato nele Ai, bora, me desce aqui Me dá, me dá O ganso é tão doce No 3, hein? 1, 2 É, galera, aqui foi o vídeo de hoje aqui no canal do Rojão É o seguinte, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí Se inscreve no canal, compartilha para ajudar a divulgação Vou estar trazendo mais tag aí pra nós É flow, é tour, fly, fly, fly É a boa, hein? Deixa o seu like aí, pô